Peraí, quer dizer, que hoje eu tenho a casa só pra mim? Meus amigos, o nosso querido Nagi aproveitou que ficaria sozinho em casa para passar o dia do mesmo jeito que veio ao mundo, completamente peladão e com total liberdade, mas nem tudo sai como planejado. Eu posso até me acostumar. Que legal! É enorme! Foi o que ela disse. Aqui é a sala. Nossa, é espaçosa. Mas o que aconteceu? Minha casa tá em reforma. Uau, tudo aqui é tão grande. Mas você não precisava ter trazido ela até aqui. Eu sim, mas é que a funcionária... O que você acha de ir pra casa onde você está agora? E também você não atende o telefone! Eu não ouvi! E tá pelado por quê? Ah!